Oi meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje a gente veio gravar uma tag, depois de muito tempo sem gravar o vídeo O nome da tag a gente veio gravar com o texto aqui embaixo, é espelho, espelho, minha primeira pergunta Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu não, eu gosto, agora eu gosto Hoje em dia eu aprendi a aceitar meu nome Ser feliz, sou feliz com meu nome Antes eu também não gostava, mas agora eu gosto e eu não mudaria 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Mais nova Mais nova Quando eu estou com 24, você queria ter... Ah, eu queria voltar a infância de mim Se eu pudesse voltar Eu queria também ser mais velha, tem uns 15 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Ou mulata Eu gosto da cor minha Eu queria ter nascido ruiva Se bem sincera Eu queria ter nascido... Ah, eu não gosto de referência Me gosto 4. E quanto a cor dos olhos azuis? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu queria ter os olhos azuis, mas ninguém combina comigo Então era melhor que fossem verdes também Pergunta número 5 Seu cabelo é natural ou tingido? Tingido O meu é natural aqui e tingido só nos pontinhos que eu cortei lá Número 6 Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Mais alta Um pouquinho só, mas eu gostaria de ser mais alta Eu queria ser um pouco mais baixa Só um pouquinho, mas eu queria, ué Número 7 Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mais encorpada Eu queria ser mais encorpada também Deus livre, se eu emagrecer mais eu sou 8 Você é mais menininha ou mais desencanada? Desencanada Desencanada 9 Você prefere usar calças jeans ou shorts jeans? Calças Shorts Mas aqui não tem muito clima pra usar shorts, então Vai ter que ser calça mesmo 10 Vestido ou saia? Vestido 11 Macacão ou jardineiro? Macacão ou jardineiro? Sei lá Jardineiro, eu acho É, eu tenho mais jardineiro, macacão não tem nenhum, nunca usei, eu acho 12 Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Tênis e chinelos Tênis e chinelos, certeza 13 Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Maquiagem e cosméticos Disparado Esquece que a gente precisa de roupa O rosto fica lindo, mas o resto É, a gente só usa só maquiagem, esquece de comprar que precisa de outras coisas 14 Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Depende Depende do que que eu vou fazer Se eu for arrumar mais pra noite, não que eu saia, né? É, mas É, eu me arrumo quando eu vou sair, mas não Quando eu ficar em casa é só pra gravar vídeo que eu arrumo 15 Qual celebridade você gostaria de ser? E você? Eu não sei Acha bonita aquela umber head Sabe em que? Não Desculpa Eu queria ser a Kim Kardashian Eu queria ser a Kim Kardashian Ela é bonita Tem a cor boa Não Mas eu não quero usar não É, mas só que não quer dizer que eu ia usar mesmo roupas que ela Não quer dizer que eu queria ser igual a ela Eu sei lá Eu não sei Eu não sei Eu acho que seria aquela umber head Ou aquela Aquela que faz Doss Pugur Aquela loira Sabe? Não Que faz o filme Lanterna Verde Sei Aquela loira Que namora com aquele cara Royal Reynolds Royal Reynolds Royal Reynolds Essa aí Eu não sei o nome dela Vou tentar achar uma foto dela agora E última pergunta 16 Se define em 3 palavras Chata Vaidosa Solidária 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 Eu sou chata Muito chata Chata pra caramba Soumita Soumita É vaidosa Então Essa foi a tag Foram 16 perguntas É um vídeo bem rapidinho 16 perguntas Claro Tudo isso É Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Se vocês gostaram Pra ajudar a gente na divulgação Visitar a página do blog O blog que tá meio atualizado Mas vai lá Porque a gente tem gostei dos posts E é isso Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo também Um beijo Um beijão Até o próximo vídeo Tchau